Olá! Hoje iremos mostrar um ótimo aplicativo de edição de texto gratuito para o seu celular. O Google Documentos é um aplicativo gratuito e está disponível para baixar na loja de aplicativos do seu celular. Ele é um ótimo aplicativo para escrever e organizar textos, além de poder utilizar modelos prontos e criar formatos Word e compartilhar arquivos no Drive. Após ter instalado o Google Documentos na sua loja de aplicativos no seu celular, abra o aplicativo e clique em Mais para criar um documento de texto. Lembrando que você pode usar o formato Word ou o próprio Google Documentos. E se preferir, você pode salvar no Drive caso tenha internet. E com as ferramentas do texto do Google Documentos, você pode grifar e destacar textos, além de marcar, organizar e criar listas através das diversas ferramentas que o aplicativo proporciona. Você também pode mudar o estilo de texto apenas clicando no botão de barra superior. Você poderá mudar fontes, tamanho, cor e formato de texto. Além de usar outras opções para estar ensinando comentários, imagens, tabelas, rodapés e cabeçalhos. Então, depois de criar seu texto, você pode compartilhar e exportar para sua galeria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E caso queira aprender a fazer roteiros, assista esse vídeo. Tchau, tchau!